Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vamos seguir falando sobre a série de mudanças que o Atlético vem passando nesse trabalho do Martin Varini, né? Dá pra dizer que o time do Kuka era um e o time do Atlético do Martin Varini é outro completamente diferente, basicamente em todos os setores, em questão tática, em questão de posicionamento, em questão de perfil de jogadores e a intenção que cada jogador tem no time do Kuka era uma, os compromissos, os deveres e no time do Martin Varini é completamente diferente, é completamente oposto, principalmente um setor que pra mim desde o começo da temporada tinha que ser um setor vital, desde o começo da temporada tinha que ser um setor primordial pro Atlético devido a qualidade absurda que o setor tem, que é o setor de meio campo. Quantos vídeos eu já não fiz aqui, desde o começo da temporada, falando que o meio campo do Atlético deveria ser o setor protagonista, que o meio campo do Atlético deveria ser o setor que condicionava mais o jogo da equipe? E o que a gente viu durante boa parte da temporada, tanto com o Osório e principalmente com o Kuka foi o meio campo perdendo espaço, foi o meio campo sendo um setor menos utilizado, menos valorizado principalmente no sentido de um jogo muito direto, onde a bola passava pouco pelo meio campo então você teve uma queda de desempenho de Christian, de Eric e de Zappelli e isso não foi à toa, isso foi por uma subutilização de um setor que era pra ser protagonista uma subutilização de um setor que era muito mais pra ter controle do jogo, pra ter domínio das ações do que pra ficar disputando, pressionando, pensando em encaixes individuais quem acabava se sobressaindo era o Fernandinho o Fernandinho que é uma peça técnica indiscutível hoje no cenário do futebol brasileiro eu acho que no cenário do Varine, do Kuka, do Valentim, quem chegasse no Atlético teria ali o Fernandinho como sua principal referência mas quando você vê as outras peças se destacando e até tirando o peso do Fernandinho é porque o setor começa a ter um funcionamento bom como um tudo vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal isso me ajuda muito, rapaziada, também tem um botão de hype se você ainda não apertou o botãozinho de hype vai me dar uma moral pra esse vídeo chegar pra mais pessoas e lembrando que a KTO é a patrocinadora oficial do canal 3 pontos hoje que foi o dia que o Brasil ganhou o seu primeiro ouro na Olimpíada ainda lembrando que a KTO faz a cobertura completa da Olimpíada Sul-Americana, Libertadores, Série A, Série B, Campeonato Norueguês tudo tá lá na KTO, vale muito a pena e utilizando o código 3 pontos você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito, vale muito a pena valeu pessoal? e eu quero começar falando desse meio campo na sua principal referência, no Fernandinho que foi um cara responsável por ser, em alguns momentos a única peça que conseguia respirar nesse setor como a gente falou um cara que pelo nível técnico que ele apresentava e apresenta e acho que vai continuar apresentando o Fernandinho ele se sobressaía nesses detalhes técnicos nesses detalhes de estratégia porque todos os treinadores precisavam muito do Fernandinho mas quando você tem a bola passando mais pelo meio campo quando você tem o Fernandinho conseguindo interagir mais com os outros jogadores quando você tem o Fernandinho não se sentindo sozinho ali você vai ter um Fernandinho menos sobrecarregado e acho que isso faz uma diferença completa até pela parte física do jogador mas você vai ter um Fernandinho conseguindo se destacar mas sendo uma peça que é um facilitador eu acho que essa nova função do Fernandinho não é mais pra ele ser aquele grande protagonista é pra ele, quem sabe, continuar sendo protagonista mas pra ele ser um grande facilitador pro jogo do Eric, do Christian, do Zapeli pra se conectar o tempo inteiro com esses jogadores que estão na frente dele se esse cara é da entrelinha fazer essa bola chegar nos caras da entrelinha se esse cara que pega essa bola na saída de bola e qualifica a nossa saída de bola a gente vai fazer um vídeo sobre saída de bola acho que a saída de bola é o ponto de ajuste mais importante que a gente tem e o Fernandinho é o personagem mais importante dessa saída de bola do Atlético então é um Fernandinho que antes a gente precisava dele pra basicamente tudo a gente precisa menos do Fernandinho mas o Fernandinho continua sendo fundamental o Fernandinho continua sendo uma peça desequilibrante nessa intenção de ter um meio mais técnico nessa intenção de ter mais controle do jogo nessa intenção de ter mais posses e até levando em consideração que é um cara mais poupado fisicamente pra transições no segundo tempo contra o Bragantino foi responsável pela roubada e acelerada algumas vezes então é uma nova vida pro Fernandinho mas continua sendo influente e acho que conforme o Atlético vai conseguindo ficar mais com a bola a bola também vai passar mais por ele mas a bola vai passar por ele pro jogo seguir pro jogo coletivo acontecer a bola não vai passar por ele pra ele resolver aquele sentimento que a gente tinha com o Fernandinho era um sentimento cara, que ao mesmo tempo era um privilégio você poder contar com o Fernandinho no sentido dele resolver seus problemas mas era quase que desesperador de você ter que botar a bola no Fernandinho pra ele tentar resolver de alguma maneira não é assim que as coisas funcionam o Fernandinho é uma peça que ele vai nos ajudar coletivamente sempre se destacou mais que individualmente no Manchester City então é o nosso franchise player podemos dizer assim é o jogador da equipe é a principal referência lá não pode ser a única referência a única solução o único jogador que consegue solucionar problemas pro Atlético e pra isso ele tem a companhia de dois jovens de muita qualidade finalmente a gente vê esses dois jovens de muita qualidade desabrochando na temporada acho que tem até temporadas distintas mas eu acho que no lado coletivo no lado setorial ali do meio campo dessa segunda fase de construção e até na chegada do ataque a gente vê o melhor momento dessa dupla na temporada que é Christian Zappelli uma dupla que a gente apostou muito ao longo do ano o Christian vem sendo uma peça muito importante taticamente também porque é o nosso motorzinho o nosso motorzinho artilheiro porque é um jogador que tem compromissos defensivos inclusive contra o Bragantino marcou muito é um jogador que na fase defensiva ele vira volante mas com bola ele vira um meio então é um jogador que também tem essa capacidade de circulação de bola de fazer o Atlético com a bola de fazer o Atlético ter esse controle do jogo ou pelo menos se conectar até chegar ao gol numa intenção de ter jogadas mais diretas então o Christian ele faz tudo tem jogo curto tem jogo longo tem jogo sem bola tem pisada na área acho que o Christian ele está desabrochando na temporada ele sim no seu melhor momento como uma peça que faz o meio campo acontecer no sentido de preenchimento de espaço de disposição também acho que quando você tem Zappelli e Fernandinho dois jogadores muito mais cerebrais dois jogadores muito mais de construção você precisa ter esse cara aqui que preenche espaço esse cara que luta esse cara que disputa e vejo o Christian muito nesse sentido além de toda a contribuição técnica de construção que o Christian nos oferece e para terminar Bruno Zappelli camisa 10 cerebral líder de assistência líder de passe decisivo jogador que precisa de menos tempo em campo para criar uma chance com o Atlético e era natural que o Zappelli fosse favorecido com esse jogo que o Atlético hoje ele joga era natural que o Zappelli fosse favorecido com o jogo que a bola passasse mais no pé dele que a bola fosse mais ativa no controle do Atlético acho que o Zappelli só tende a crescer nesse sentido de criar oportunidades de botar o companheiro em condições de finalizar de fazer gols de dar assistência o Bruno Zappelli durante boa parte da temporada ficou marcada como jogador preguiçoso hoje acho que a gente vai ter uma mudança de perspectiva muito grande porque a bola vai estar passando ali o tempo todo por ele então se antes era um jogador omisso preguiçoso na visão da torcida agora vai ser reconhecido naturalmente acho que até já está sendo reconhecido naturalmente porque o time procura muito para o Atlético atacar a bola passa muito pelo Bruno Zappelli então se essa perspectiva do preguiçoso entra na perspectiva do influente do desequilibrante o Bruno é um jogador muito, muito, muito especial isso eu não tenho dúvida alguma valeu pessoal tamo junto é nóis forte abraço e vamos celebrar esse meio extremamente técnico e a mudança de perspectiva que teve nesse meio como um todo forte abraço valeu